Então é o seguinte, o Luiz Fontoura, ele falou, a primeira pergunta dele, seguro de trailer existe? Opa! Existe? Então, a alegria da Porto Seguro. Que é a única que faz, a gente sabe, pelo menos. É, existe. Ele fica, o que ele perguntou? É um caso positivo que referências de valores podemos ter. O negócio é o seguinte, Luiz Fontoura, o seguro, ele é, ele cobre risco. Então, você vai pagar um seguro para se você bater o seu carro, se você bater o seu trailer, se o seu trailer pegar fogo, se alguém roubar o seu trailer, enfim, dependendo. Então já entra a primeira variável, qual é a cobertura que você vai ter. E aí é feito pela companhia de seguro uma análise de risco. Isso é estatístico. Então o cara fala assim, ah, jovens de 18 a 25 anos costumam bater mais o carro. Então o seguro vai ser mais caro para essa faixa etária. Pessoas de 45 a 60 anos têm menos problema de sinistro. Então vai ser mais barato. Mulheres têm menos sinistro do que os homens. Ponto para nós. Nem todas. Sinistro e a maioria. Então, essa é uma das variáveis. Isso é um estudo estatístico. Outra coisa é o valor do bem que você está segurando. Não é trailer. Tem trailer que custa 30 mil reais, tem trailer que custa um milhão. Então, depende do tipo de bem que você está segurando. Em geral, trata-se de uma porcentagem em cima do bem segurado. E você tem um pacote básico lá. Um pacote básico não, mas é um pacote de tantos mil reais para terceiros. Então, para você, se tiver que pagar alguém, se você que abarroou, sei lá quem. Se pegou fogo é tanto que você recebe de indenização, coisa e tal. Isso varia de 2,5% a 4%, não é isso? Do valor do bem. Do valor do bem. Depende muito de todas essas características. Então, não é que o mais caro custa 4, 2,5%, é barato do computador. Não. Tem uma análise de perfil de tudo isso. O que o corretor faz? Ele pega essas características, joga no computador e sai lá embaixo. Porque isso vem da seguradora. A seguradora é a seguradora que determina todas essas variáveis para poder fechar o preço. Então, existe seguro para trailer. Existem alguns corretores que façam. Não é difícil de achar. E existem essas variáveis. Então, o que acontece é que, em geral, o valor não varia muito entre um corretor e outro. Porque, mais ou menos, você vai lá por segura, por segura, vai dar aquela tabela para os dois. Você precisa ver o que um dá, o que o outro dá. Porque, às vezes, eles têm uma coisinha na manhã. Ah, eu te dou mais isso, eu te dou um chaveirinho, eu te dou um abatimento, eu divido em dez, eu divido só em seis, eu divido em treino. Então, eles são muito semelhantes em relação a valores. É isso mesmo. Além disso, ele perguntou também, aproveitando já, vamos de duas perguntas. É isso aí, Luiz. Assim mesmo. Ele ia perguntar também que responsabilidade o camping tem, ou não, a respeito de roubo ou invasão de trailer. Isso em função daquele assunto que a gente falou da invasão, né? Tá. Quer responder, doutora? Bom, o camping, ele tem responsabilidade sim. A partir do momento que ele cobra de você para deixar o seu trailer lá, ou para você ficar lá com o seu trailer, ele tem responsabilidade sim sobre o bem, de guardar e de, como é que fala, de zelar pelo seu bem que está lá. Como estacionamento, como motel, como avançada. E não adianta ter aquela historinha, não nos responsabilizamos, que é o estacionamento do supermercado. Isso não existe. Você está na justiça e você ganha. Tem jurisprudência, tem decisões favoráveis, porque eles equiparam a uma relação que o cliente tem com o hotel. Isso. No código civil, né? Código civil, artigo 649, parágrafo único. Isso. Ele diz aqui, os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetuam as pessoas empregadas ou arremetidas nos seus estabelecimentos. Então, assim, houve um caso em Santa Catarina, por exemplo, o cara foi lá no camping, não lembro o nome, mas acho que eu nem vi o nome. Só me preocupei em ver a jurisprudência, o tribunal do júri, o TJ de Santa Catarina, decidiu em favor do cara que teve uma barraca. E, ó, que estava num camping, que estava tendo um evento de moto, motocross. Ele deixou as coisas na barraca, foi assistir o evento de motocross, quando ele voltou, tinha entrado na barraca e roubado as coisas. Ele fotografou, então, na justiça. Porque o camping, ela sumiu, lógico. Porque o camping falou, não, não tem nada com isso, 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 não tem nada com isso. Enfim, fez uma grande bolagem, na minha opinião, que era qualquer opinião de todo mundo que tem um pouco de bom senso, né? E aí, o cara, ele fotografou umas coisas, então, na justiça. E aí, nesses casos, como o cara trabalha com esse tipo de hospedagem, existe uma coisa que se chama inversão do ônus da prova. Ou seja, você entra, porque, normalmente, como é que é assim? Ah, o cara vai lá e fala assim, ele matou o meu vizinho. Aí, a polícia vai lá e fala assim, não, mas que provas tem? Tem que provar que ele matou o vizinho. Aqui, nesse caso, não. Aqui, nesse caso, como o cara trabalha e o outro alegou que é, houve essa inversão. Então, o cara que está dizendo para o camping, olha, roubaram as minhas coisas, ele tem que me ressarcir. A justiça apoia e fala assim, não, tem que ressarcir, porque ele estava lá e, obviamente, ele não vai lá para se hospedar e para subir com a coisa, para se ocupetar e ganhar dinheiro em cima do camping, alegando que teve um furo que não teve. E, enfim, e aí acho que vale a máxima, né, Diana, do que os advogados falam, que mais vale, mais vale o que? Mais vale o mau acordo. É, do que um bom litígio. Uma boa demanda. Então, assim, burrice do cara do camping, extrema, porque, além disso, óbvio que o advogado já aproveitou e já meteu um donos morais ali. O que que são danos morais, Diana? Defina danos morais. O que que é? Danos morais são todas as, é, tudo que ele sofreu por não ter sido ressarcido, né, é... Constrangimento. Constrangimento, trabalho de ter que ir lá, de ter que estar na justiça, enfim, tudo o que é considerado um sofrimento. Então, o advogado já vai, já entra também com danos morais, o camping foi condenado, teve que pagar os equipamentos e teve que pagar os danos morais. Que é coisa que você faz um acordo, né, bicho? Você, ó, não, vem cá, vamos lá, o que aconteceu, rasgou a barraca? Não, vou te dar um monte à barraca, não, o que que roubaram? Ah, então, ó, vamos dividir isso aí, vamos ver o preço aí, quantos anos tinha usado, vou te dar um outro negócio aí, enfim, conversa, né? Não deixa ir para a justiça porque vai perder. Não adianta ter plaquinha dizendo, olha, a gente não paga porque... Tá, isso tem já jurisprudência, bom que vocês fiquem sabendo, então. Tem que ter seguro, é bom que tenha, mas tem que ter, é bom que tenha, né? Agora, claro, dependendo do camping, do evento, né? A gente tinha barco, a gente ancorava o barco, ia para a terra, mas era um olho no peixe outro gato, entendeu? A gente largava o barco lá, ia, passava, né, saia às 8 da manhã, voltava às 6 da tarde para ver se o barco ainda estava lá. E são, é o preço, né, o ônus da sua segurança, né? Então, precisa ficar esperto e ver que tipo de ambiente você está frequentando e se der azar, paciência. Aí tem que ter, se não tiver seguro, corre atrás do mundo inteiro. E aí 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 E aí